E aí, Clã Chaldão aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com o Conai. Retroidvania novíssimo aí pra computador em Nintendo Switch. A gente vai avaliar um pouquinho o jogo e fazer uma série, porque a gente estava ansioso pra jogar ele já tem alguns meses. E vamos lá, tá em inglês. Infelizmente ainda não tem português. Mas eu acho que mais pra frente deve sair uma tradução. Cuidado. Diálogos. Vocês estão sempre buscando o sucesso, é isso? Tentando fazer o mundo um lugar melhor. Eu não sei se eu vou dar conta de trazer tudo, viu? Querendo criar um melhor, um futuro melhor. Um futuro vivível. Nossa, credo. Tanto que nos cansa. Olha, pode ser um livro, hein? Que, uma vez que a gente consegue aperfeiçoar, nós nos perdemos nisso. Muito bem. Interessante a historinha. Olha lá. Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Bem legal, hein? Mas há sempre esperança. Mas há sempre esperança. Esperança que algo ou algo aí fora nos salve da tirania. Tá ótimo. Muito bem. Vocês já viram que os gráficos são interessantes. As cores, né? Os robôzinhos aí. Sem tempo aperteiro. Liga aquele terminal e faço funcionar. Estou nele. Cabeça de monitor. Pode estar operacional, comandante. Parece que é o que a gente estava procurando. Olha. Nosso trabalho duro finalmente pagou. Vamos abrir esse tipo. Menem. Eita. Intrusos detectados, removendo a treta. Nossa, já matou o robô. Venha me pegar, seu pedaço de lixo. Sucata. Ele ali deve ser gente, né? Pega o nosso robôzinho. Com cabeça de tablet. Ele é super simpático. Status. Tanque 4. Ganhei o 404. Olha que legal o menu. Aparece a carinha dele depois do menu. Muito bem. Vamos ver a movimentação. Interessante. É um Metroidvania. Então a gente não tem nem ataque. Olha que legal. Tem uma capa. Muito bom. Até agora estou gostando. Estou gostando muito. A gente está entrando na parte de tutorial. Graças a Deus você ainda está ativo. Ainda foi ativado. É tarde para mim, mas você precisa sair daqui. Rápido. Vou olhar para baixo e encontrar a saída. Está muito bem. Está bloqueado. Tem tipo uma aura. Está tudo bloqueado. Na Metroidvania. Meu amigo. Na Metroidvania. A gente tem que se completar. E explorar bem o ambiente. Uh. Olha só que bela. Aquela arma. Uma katana vermelha. Brilhante. Presa. Ao robô de estrela. Beleza. De alguma forma. A katana. Dragada. Pela sua pequena alma de robô. Katana. Olha que legal. A cara dele muda. Ele fica sério. Ele fica mais sério se você teimar. Que legal. Que bonitinho. Muito bem. Agora a gente consegue quebrar coisas. Vamos falar com o menininho. Essa espada que você carrega. É a lâmina feita de um metal. Que drena a energia. Você pode usá-la para drenar a energia dos seus inimigos. Se eu obtivesse uma. Não. Eu não vou. Atacar o menininho. A música é legal. Muito bem. A primeira área. Cheia de inimigos. Não parecem ser muito agressivos. Primeiro ativament. Ah. Tem que coletar uma agulha. Ele não suga automaticamente. Com certeza a gente vai voltar aqui. Todo lixo eu vou bater. Oh. Primeira área. Robin. Ei. IB-22 é você. K-22. Encontra o campo de resistência. Eles te ajudarão. Eu estou morrendo. Oh. Minha nossa. Coitado. Enquanto inimigos não muito pesados. Não mesmo. Não. 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 Que bonitinho ele agachado. Que carinho. Bom. Esse robô parece que simplesmente não faz nada. Que que é isso? Eu não posso mais me mexer. Mas a resistência continua. A resistência. A resistência. Aqui começa. Não. 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 Achei que ia ficar confuso já. Mas não ficou. Uh. Tomou um dano. Oh. Ele bate para baixo. E kika. Hum. Sucesso. Os inimigos já estão nessa pegada. Que que é isso? O boneco se movimenta bem. Eu curti a movimentação. Os comandos respondem bem. A música é boa. Tem tipo uma... Uh. Olha só. Encontramos nossa primeira passagem secreta. O que que é isso? O cara do mural. Será que eles querem me atacar? Não. Não. São só bichinhos. Bem-vindo ao meu pequeno santuário de esgoto. Fique o quanto quiser. É um robô morador de rua. Morador de esgoto. Será que essas moedinhas que a gente pega são créditos? Hum. Recorre, corre. Ah. Deu um dibre. Olha, como eu já gostei demais desse jogo. Eu acho que a gente perdeu a oportunidade aqui. Vamos sair. E voltar. Os inimigos não... Não dão respaldo. Oi, ó. Nossa. Dá pra quicar na cabeça dos bichos. Um metralhorador. Não tá tendo música. Isso é um mau sinal. Fábrica assombrada. Boa, 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 boa. Desmandaram outro depois de todos esses anos. Eu espero que dure mais que os outros. Nossa, a gente está traduzindo rapidamente hoje. Por que você vê esse lugar é um puro mal? Deixa enquanto pode. Será que é um desafio? Eu quero um lugar que seja um puro mal mesmo. Sempre relando nas paredes, em busca de segredos. O que você está fazendo aqui? A porta fechou atrás de você. Eu vou falar que eles fazem alguns experimentos. Tearmos depois dessa porta. Talvez seja... Fala. Rende. Seja útil, né? TBI, modelo detectado TBY, checando compatibilidade, todos os cheques passados, abrindo a porta para o Kunai. Uma arma afiada, anexada a uma corda suspensa no meio do ar. Isso. Você pegou o Kunai. Use o Kunai. Olha só que legal. Não, pera. Então a gente já tem... Opa, tem áreas que o Kunai não atravessa. A gente já estava tão alegre. Não tem como atirar o Kunai para o lado contrário. Então a gente vai encontrar outro Kunai. É exatamente isso que eu imaginei. Um segundo Kunai. Que conveniente. Agora a gente está o bichão mesmo. Vamos dar uma olhada no computador, acessando o Dr. Lemont, o log em agosto de 3029, os testes de manobra, do... Rapaz, é muita coisa. Mas os robôs funcionaram melhor em Kunai do que os humanos. Testaram em humanos e robôs. Vamos parar com esse aqui. Será que agora a gente compra? Não. A gente está quase manjando. Agora a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu juro que eu quero um imã. Mas a gente deve encontrar mais pra frente, né? Parece que esse jogo tem por volta de 10 horas de gameplay, né? Com certeza, se pouco explorado, né? Vamos ver, carinha. Ah... A gente já vai dominando. Save, né? O que é bom. Salve recarregado. Vamos dar uma olhada no menu. Mapa? Ainda não tem mapa. Que triste. Vamos lá. Eu gostei muito da movimentação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Chefe? Mas já... Parece uma pilha de, sei lá... Lixo. Começa a se mexer. Que legal. Você veio me encarar. Opa, pulei um adiado. Eu espero que você tenha melhorado desde a última vez. Não foi muito divertido. O coletor de lixo. Mesmo nome aí. Ah, é. Ah... A gente já tomou. Cala, cala, cala. Cala. Acertamos ele uma vez, muito bom, muito ruim, nossa, reflexo nosso negativo né, será Será que eu consigo? A gente está apanhando bastante mas é a nossa primeira vez que a gente enfrenta o menininho né Não deu certo o que eu queria fazer Agora que eu sento Vem Não, calma, calma, está brincando Parece que aumentaram o número de inimigos Ele tirou o trash Beleza Levantamos o primeiro chefe do jogo Depois pegaram dois kunais e abriu a porta Então vamos agora para cá A gente não explorou esse lado E está trancado Triste Salvar claro né Nosso desempenho no chefe foi lamentável Lamentável Comédia a cara do Ijo A gente está voltando aí Eu ainda tenho vontade de voltar aqui na sala Encontramos os kunais Vamos ver Vamos ver se a gente consegue reabrir depois do chefe Nooo O chefe é ninja mesmo É um tablet ninja Robô Sabia que essa área ia dar ruim Não sabia Agora ó Que beleza Eu nunca vi ninguém Saindo dessa fábrica antes Como você conseguiu isso? Esses são os kunais? Muitos da resistência morreram até Porque não conseguiram Você sabe? Você deve ir para a floresta quântica E ir mais profundo que conseguir Beleza, eu vou para a floresta quântica então Mas antes de ir para a floresta quântica E moosa cara Não sabia que era assim não Eu queria vir aqui Aqui mesmo Aqui mesmo Achei que ia ter uma passagem Não tem Para a floresta quântica Eu não sei quanto tempo estamos jogando Nunca é bom o game break cumprir Que não fosse isso Eu quero quebrar os rochedos Queria pelo menos Descobrir o que fazer Esses créditos Que a gente ganhou Antes de terminar a game play de hoje Tem um cara parecido com a gente de cá Eu sou um observador Eu estou te observando pequenino Eu vejo potencial em você Muito bem Muito bem Muito obrigado O que? Ele não morreu por 3 pancadas A cara dele deslizando é muito boa Nossa Fomos pegos na explosão ainda Fomos pegos na explosão ainda Esse bicho é sinistrado Muito sinistro Muito sinistro Não sei nem o que eu ia falar Que palavra que eu usaria Nossa Eu já não tava a palavra Mas tá bom Vamos lá Opa Ah Finalmente Ah me desculpe Meu nome é Errol Resistência me colocou No cargo de Configurar a internet Nossa que dificuldade Porque eu sou o único que estudou ciência da computação Bom Sempre que você encontrar o roteador você pode entrar em uma loja que pode acessar do menu Você pode usar o tabstore para comprar upgrades E é claro O password está nas costas do roteador Vamos lá A gente tem 161 créditos Um coraçãozinho só Olha aqui os upgrades de katana Coin magnet Esse que a gente quer Grades de kunai Ah Olha Tem outros upgrades Vai lançar foguete Que que é isso Aí sim hein Não posso conectar Você tem que estar perto do roteador Apesar do sinal ali tá fraco Deve funcionar né Floresta quântica Floresta quântica Mas é o seguinte Vamos salvar E a gente vai Encerrar por aqui a gameplay de hoje Foi muito legal o kunai viu Confesso que eu gostei Bem bonitinho Música interessante Desafio Por enquanto Não foi muito desafiador Mas eu acredito que mais pra frente vai ser o chefe Foi definitivamente complicado É Esse jogo Por enquanto não tá disponível pra xbox Nem pra playstation Mas por conta desses consoles Vão tá lançando aí uma plataforma nova E pelo que eu li aí no discord Tá sendo estudado aí Se isso vai acontecer ou não Tá muito Muito cedo pra Falar alguma coisa a respeito Mas Por enquanto não tem versão pra xbox nem pra playstation Bom Vocês gostaram de kunai? Gostaram da nossa gameplay? Eu vi com bons olhos esse jogo Deixa seu like Se inscreva no canal Adore nossos vídeos A gente joga metroidvane Joga indie A gente gostaria de agradecer a produtora aí Da kunai Que é a Queria agradecer a turtle blaze E a arcade creel Por ter nos cedido aí uma cópia do jogo Muito obrigado A gente é um youtuber pequenininho Mesmo assim Eles foram super legais com a gente Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade